Se pode matar um crente, quem é salvo não morre não Ele soube a presença de Deus pra receber o seu galardão Roupas alvas tão lindas, tão puras, ele veste pra vida maior Perde tudo por amor a Cristo pra viver num mundo melhor Não, não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim Quem perde a vida por mim tem sorte porque sua morte não é o fim Os romanos se divertiam, vendo as feras matando os cristãos Não sabiam que naquela arena potas de sangue eram grãos Que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder Pra mostrar aos reis deste mundo que o crente não pode morrer Não, não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim Quem perde a vida por mim tem sorte porque sua morte não é o fim Meu irmão, porque estás com medo de quem possa tua vida ceifar Sabes que o inimigo maior é aquele que pode tua alma tragar Não te cales, não temas ao mundo Vá pregando e buscando o poder Não, não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim Quem perde a vida por mim tem sorte porque sua morte não é o fim Quem perde a vida por mim tem sorte porque sua morte não é o fim Quem perde a vida por mim tem sorte Weil ai em Folge Meu irmão, mas me perdeu Não, 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 não! Eu andoinee O que você conhece? Éramos você